O cortejo entra na Avenida Brasil. Os fãs começam a correr atrás do cortejo. Não basta olhar só uma vez, eles querem acompanhar. Enquanto houver fôlego pra correr, eles vão. No céu, uma homenagem para quem voava no chão. Um voo rasante da esquadrilha da fumaça. O corpo do piloto vai passando. Arranca aplausos, lágrimas. Vai seguindo, deixando para trás dor, saudade, um imenso vazio. O capacete, o nome de cena. Ao longo de todo o trajeto, as pessoas formam um grande corredor. São Paulo se despede do herói à sua maneira. Do alto dos prédios, das janelas dos apartamentos, dos telhados das casas. O cortejo cruza o Rio Pinheiros. A marginal para. As 11 horas da manhã, hora marcada para o enterro, que acabou atrasando, começa um buzinaço. Na calçada, o olhar triste de quem perdeu muito cedo, um ídolo. No palácio do governo, uma imagem rara. As pessoas estão no alto do prédio, para ver o cortejo. O cemitério do Morumbi está perto. O torcedor agita a grande bandeira. E como nas pistas de corrida, confirma a chegada do campeão. Essa barreira de policiais foi o fim da linha para muitos fãs de Ayrton Senna, que foram obrigados a ficar a mais de 500 metros de distância do cemitério do Morumbi. Alguns se conformaram e foram embora. Outros, apesar do sol forte, não desistem de ficar aqui. Teve também, apesar de toda a segurança, torcedor que conseguiu furar o bloqueio. Este homem chegou às 7 da manhã e conseguiu se esconder. Vale a pena qualquer sacrifício ficar perto de cima. E essa flor? Isso aqui é para mim guardar, você. Eu vou guardar de lembrança. É do caminhão que trouxe as flores dele. Um sentimento que o Brasil inteiro descobriu. E um torcedor anônimo conseguiu expressar. ... ao governador de São Paulo um vídeo de três minutos, que registra a última volta completa antes do acidente, gravada pela câmera do carro de Schumacher, que vinha logo atrás. A diferença entre as imagens que já foram vistas é que aqui, a Williams de Senna toca o asfalto mais de duas vezes antes da fatídica curva de tamburelo, o que leva o dirigente a acreditar em falha mecânica. Na entrevista, Bernie Eccleston confirma que se enganou mesmo quando disse a Leonardo que Senna já estava morto antes de ser transferido ao hospital. Não paralisou a prova porque não havia a confirmação da morte de Senna. E vai apurar a fundo as causas do acidente em memória do piloto brasileiro. Além das poucas medidas paliativas que entram em vigor já a partir do próximo GP, a FIA estuda pelo menos três novas medidas de segurança para a 95. A criação de airbags, que são sacos de ar que se insuflam automaticamente a partir do choque de um carro. A redução da potência dos motores através de vários mecanismos e a proteção maior no cockpit para que a cabeça do piloto não sofra impactos laterais. Quanto ao aumento das áreas de escape, por enquanto nada. Como se fosse mais fácil preparar o piloto para o choque do que simplesmente afastar o muro. Pela primeira vez em 44 anos de Fórmula 1, o grande prêmio da Itália pode ser cancelado. O presidente do Automóvel Clube da Itália, Rossario Alessi, disse hoje em São Paulo que não vai autorizar a corrida de Monza se a Federação Internacional de Automobilismo não tomar medidas de segurança. Ele também quer mudanças na curva Tamburelo de Imola, onde Senna morreu. O enterro de Ayrton Senna foi acompanhado apenas pela família e pelos amigos. A cerimônia no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo, durou cerca de uma hora. A reportagem é de Antônio Carlos Ferreira. A preparação do cemitério do Morumbi para o enterro começou cedo. Oitocentos policiais militares, soldados do exército, várias unidades móveis de terapia intensiva se movimentavam para garantir a segurança da cerimônia. O túmulo no alto de uma colina, bem no centro do cemitério, estava ladeado por cadeiras, sob dois toldos. Duas horas antes do enterro começaram a chegar os primeiros convidados. Um dos primeiros a chegar foi Ron Dennis, chefe da equipe McLaren, onde Senna ganhou seus três campeonatos mundiais. O presidente do Automóvel Clube da Itália, responsável pelos grandes prêmios de Imola e Monza, criticou as medidas adotadas ontem pela FIA em Paris. Rosário Alessi disse que elas são insuficientes e ameaçou. Se não houver mais segurança na Fórmula 1, ele vai cancelar a corrida de Monza em setembro. Me reservo de não fazer a gara de Fórmula 1 a Monza. Os pilotos que deram entrevista foram unânimes em criticar a FIA. Gerhard Berger preferiu falar apenas de Senna. Ele disse que está muito orgulhoso de ter um amigo amado por tanta gente. E completou, estou sofrendo muito. O francês Alain Proust também deu um depoimento emocionado sobre Ayrton Senna. Disse que os dois eram inimigos inseparáveis. E que a carreira dele ficou cortada pela metade porque um sem o outro não é o mesmo. Perguntado se ele substituiria Senna na Williams, foi categórico. Em respeito a Ayrton, eu nunca entrarei no cockpit desse carro. Quando todos os convidados já estavam ao lado da campa, os pilotos se juntaram para ir até a porta do cemitério esperar pelo cortejo, que já estava chegando. O caixão entrou no cemitério levado por cadetes da Academia da Polícia Militar. E agora uma das cenas mais comoventes do enterro de Ayrton Senna. Os pilotos da geração anterior a Ayrton Senna, os pilotos da geração de Ayrton Senna e os pilotos da geração futura pegam a alça do carrinho para levar o corpo do piloto. Aí estão Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Alain Proust, Gerhard Berger, Thierry Boutsen, Rubinho Barrichello, Christian Fittipaldi, Raul Boesio, todos os pilotos que vieram para o enterro de Ayrton Senna. O caixão passou pelo batalhão de guarda do exército, que deu uma salva de tiros, em homenagem a Ayrton Senna. Os pilotos levaram o caixão cercados por soldados da Polícia Militar. A 50 metros do túmulo, limite máximo para a imprensa, o caixão foi passado para os cadetes. E devagar, subiram a colina onde o corpo de Senna seria enterrado. A esquadrilha da fumaça iniciou as manobras em homenagem ao piloto. Os aviões desenharam no céu um coração e o S de Senna. O caixão baixou a sepultura ao meio-dia e meia. Foi uma cerimônia comovente. A única pessoa que conheceu a irmã de Ayrton Senna, Viviane, que fez uma oração que dizia, Deus permitiu que conhecêssemos Senna. Agora ele voltou para o seu lugar de origem. E terminou com o gesto, valeu Senna. Terminada a cerimônia, convidados e parentes se dispersaram. Abatidos, cansados e tristes. Os pilotos, a namorada Adriane, a ex-namorada Xuxa, a irmã Viviane, o irmão Leonardo, o pai Milton e a mãe Neide. Aproveitando um descuido da segurança, este rapaz conseguiu ser o primeiro fã de Senna a visitar o túmulo do tricampeão e ler a frase na pequena lápide, nada pode me separar do amor de Deus. A esquadrilha da fumaça prestou a última homenagem. O líder saiu solitário da formação, como fez Ayrton Senna com todos os seus fãs.